O ginásio do Olívar Lavarda ficou lotado para o confronto da Liga Nacional. O Pato recebeu o Carlos Barbosa abrindo a fase de quartas de final. Com bola rolando, equilíbrio. Um jogo de estratégia. O Pato encontrou pouco espaço e quando apareceu a chance, a bola foi para fora. O Carlos Barbosa tentava surpreender, mas a primeira etapa terminou em 0x0. Na volta do intervalo, Neguinho fez essa jogada pela direita e cruzou. A bola tocou no braço de seu baque. O árbitro marcou o pênalti. Na cobrança, Robério contra Wolverine. O camisa 12 mandou a bola na rede. 1x0 o Pato. Com a desvantagem, o Carlos Barbosa tentou atacar mais, mas parou em Johnny inspirado. No ataque, Tom tentou o passe e ela sobrou para Joe, que de bico fuzilou o Wolverine. 2x0 o Pato. O Carlos Barbosa tentou com o goleiro linha, mas a defesa do Pato estava ligada. No fim de jogo, o Pato roubou a bola e Tom fez o terceiro. A CBF reclamou de falta, mas o gol foi confirmado. Fim de jogo. Pato Futsal 3, Carlos Barbosa 0. O Pato terá vantagem do empate no tempo normal para avançar a semifinal. Duas equipes qualificadas. Acho que as duas chegaram aqui até por merecer. Sobemos aproveitar as oportunidades durante o jogo e saímos com a vitória. Nós sabíamos da importância de jogar bem em casa e de sair daqui com a vitória. Ainda mais se tratando de umas quartas de final e se tratando de duas equipes multicampeãs. Mas nós conseguimos reverter o bônus, que era um deles. Agora o bônus é nosso. Vamos lá. Nós não vamos para empatar, nós não vamos para ganhar mesmo. O jogo da volta está marcado para o dia 10 de novembro no Rio Grande do Sul. O jogo da volta está marcado.